E uma menção honrosa, tem uma empresa que colocou realmente chá e água, chá de verdade, água e mais nada, que fez um matcha sem açúcar, sem nada de verdade, só que o que acontece é o seguinte, como eles não são especialistas em chá, eles não sabem trabalhar em chá, ficou um negócio ruim, foi dado bem, a gente pode falar, a gente não tem problema nenhum com falar isso. Nossa, ficou muito ruim, a Dubem tentou entrar no mercado de chás, eu acho que eles focaram mais no mate, que ficou legal, mas eles fizeram um matcha, que é basicamente a ver, com a água primeiro você tem que ter um bom matcha para ficar bom, isso, e você tem que acertar a proporção, se não, se não ficou um negócio e realmente ficou intragável, ficou muito ruim, até eu que gosto muito de chá, aí o que acontece, a indústria entende, ó, tentou ali, foi ruim, É, eu nem sei se eles vendem, se tá vendendo, às vezes até vende, porque as pessoas acham, ah, deve ser isso, o sabor do matcha. Repédio, aí tapou o negócio, pega o negócio ruim, isso é o que a gente mais ouve, né, abafa 10 minutos e bebe, bebe, mistura com um monte de fruta, porque é ruim, mas é bom. Não, chá é bom, camélia cinense é bom pra caramba, se tá ruim, é porque a pessoa não tá sabendo fazer, então também a gente tem que parar com aquela mania de achar que sempre a culpa é do outro, a culpa é do chá que é ruim, não, a culpa é minha que eu tô fazendo errado, eu já fiz muito chá ruim, eu confesso, no início quando eu comecei a beber chá, eu fazia de qualquer jeito, a menor ideia. Aí comecei a pesquisar, comecei a olhar, comecei a ver, observar folha, ver água, a gente foi estudar, e aí a gente aprende, cara, todo mundo pode fazer isso, né? É isso aí. E aí